Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem graças a Deus. Hoje eu quero mostrar pra vocês uma receitinha deliciosa de um filé de frango. Então, o meu filé de frango é um pouquinho diferente, ele tem um diferencial que eu coloco um ingrediente a mais que eu não vejo por aí as pessoas usando. Por isso que ele fica delicioso, muito macio, muito saboroso mesmo. Aqui em casa todos da família amam esse filé. Por isso que eu vou mostrar pra vocês. É uma receitinha bem simples, bem fácil de fazer. Então, vamos lá, pra esse filé eu vou precisar. Aqui, gente, eu tenho, primeiro eu vou temperar, eu tenho oito filés de frango. Aqui eu coloquei, vou colocar três dentes de alho amassado. Uma colher rasa de sobremesa de sal. O sal é a gosto, gente, tá? Tem que tomar cuidado pra não colocar muito sal, porque o sazon já tem sal e o queijo ralado também. E um sazon, um envelope de sazon, um sachezinho de sazon de frango. E pimenta do reino a gosto. Aqui eu tenho, pessoal, o tempero baianto, que eu gosto bastante, porque aqui tá misturado, né? Tem o cominho, tem vários temperos aqui junto. Então, a gente pode, eu gosto de uma quantidade bem generosa pra ficar bem temperada. Agora, gente, com a mão mesmo. A minha mão já está limpinha. Eu estava preparando aqui tudo. Eu vi uma amiga comentando esses dias, assim, no cantinho dela aí, que a mão da dona de casa sempre fica limpa. E é verdade. A gente tá sempre na pia, sempre no fogão, sempre mexendo com água. Então, as mãos da gente ficam sempre bem limpinhas. Eu não costumo usar a luva. Eu não gosto muito, porque é pra família mesmo, sabe? Eu não gosto muito de trabalhar com luvas. Então, eu prefiro temperar as minhas receitas com a mão mesmo, sem luvas. Então, gente, agora aqui eu tô temperando bem esse filé. Aí, depois, eu vou deixar ele aqui bem abertinho, assim, um em cima do outro, bem abertinho, pra ele pegar bem o tempero. Vou deixar alguns cinco minutinhos, e aí eu já vou empanar ele pra fritar. Que eu misturei bem. Agora eu faço assim, gente, ó. Eu coloco ele assim, um em cima do outro, abertinho, pra ele pegar bem o tempinho. Ele bem arrumadinho, bem acomodadinho, assim, um em cima do outro. Porque assim ele fica bem legal, ele pega bem o tempero. Agora eu vou lavar minhas mãos, e um minutinho, já já eu volto mostrando pra vocês, eu empanando ele. Agora, gente, vamos, é... Agora eu vou empanar as filés pra fritar. Então, aqui eu tenho um ovo batido. Já tá batidinho aqui o ovo. Aqui eu tenho uma xícara de farinha de rosca. E aqui eu vou usar junto um pacote de queijo ralado. É esse aqui, o ingrediente especial do meu filé, que deixa o filé muito delicioso, muito bom mesmo, muito macio. Então, a xícara que eu usei, gente, é essa daqui, ó. Que eu usei uma xícara de farinha de rosca. Aqui eu vou misturar muito bem, com as mãos mesmo. Essa farinha de rosca com esse queijo ralado. Tá bem misturadinho. Agora, gente, eu vou pegar, vou passar o filé aqui no ovo. E vou empanar ele. Com as mãos mesmo. Eu estou passando ele no ovo. E passando aqui na farinha de rosca e no queijo ralado. Então, gente, aqui eu estou empanando. Vou empanar todos eles. Bom, gente, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou empanar todos e depois eu volto mostrando para vocês. Bom, gente, agora meus filés já estão aqui todos empanados. Agora eu vou fritar ele. Coloquei o óleo na panela. Meu óleo já está quente. E agora eu vou fritar meus filés. Já, já, pessoal, eu volto mostrando para vocês eles prontos, fritos, tá? Bom, gente, agora meus filés de frango já estão prontos. A minha receitinha é deliciosa, muito simples, fácil de fazer, mas muito delicioso, gente. Então, está aqui, olha, aqui eu fiz para acompanhar um feijãozinho, um arrozinho, uma saladinha de alface com tomate. Isso aqui, gente, o que restou dos ingredientes que eu usei para fazer o filé, sobrou um restantezinho de ovo batido, de farinha de rosca com o queijo ralado. Aí eu acrescentei um pouquinho de leite e um pouquinho de porroial e fiz esses bolinhos. Eu sempre aproveito o restante que sobra quando eu faço alguma coisa milanesa, certo? Aí eu aproveitei e fiz esses bolinhos com o delicioso. Então está aqui. Agora eu vou experimentar o filé para falar para vocês como ficou. Olha, gente, como ele fica macio. Ele fica muito macio, muito delicioso. E ele não fica encharcado, olha, ele fica muito macio. Então eu vou experimentar aqui, vou mostrar para vocês. Ele fica molinho, gente, olha, ele está se desmanchando. Fica muito delicioso. Olha, gente, está delicioso. Um sal certinho, macio. Gente, esse queijo ralado no filé é outra coisa. Dá uma diferença assim, deixa muito macio, muito saboroso, muito bom mesmo. E é isso aí. Aqui está o almocinho simples que eu fiz para a família. Um almoço simples, mas muito delicioso, gente. Nós amamos esse filé, minha família toda. Então, gente, é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo e ainda não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Ativando o sininho, você será notificado no meu próximo vídeo. Tchau, um abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.